Vocês tanto pediram esse vídeo que eu resolvi fazer ele e contar alguns segredinhos. Como faz para esconder a camisa ou a blusa dentro da calça e que não fica tudo embolado, amassado, desconfortável? Como não aparecer? Como esconder a calcinha? Como faz para não marcar a camisa, principalmente a blusa dentro da calça? Eu trouxe esse vídeo porque vocês pediram e muito! Então deixa eu me apresentar para quem está chegando agora. Eu sou a Michele Castro, da Mundo Executivo, e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E antes da gente iniciar esses truquezinhos e eu trazer essa dica para vocês, não esquece, curte esse vídeo, comenta, compartilha e é claro, se inscreve aqui no canal para não perder nada, que toda terça e quinta-feira às 17 horas tem vídeo por aqui. E está chegando mais um quadro aqui na Mundo Executivo, uma novidade e em breve eu vou contar tudo para vocês. Mas vão parar de enrolação e eu quero mostrar agora para vocês como que eu faço para não ficar a camisa embolada dentro de uma calça de alfaiataria que ela marca muito, como faz para não marcar, para arrumar direitinho, principalmente na parte de trás e eu vou mostrar para vocês agora. Antes, eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas que eu uso e que contribuem para não marcar na calça, principalmente. Se está com uma calça branca, está com uma calça de alfaiataria, que ela tem um tecido leve, como essa aqui que eu estou vestindo, que eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem essa dificuldade. Como fazer para não marcar muito? E a primeira coisa que eu falo para vocês com relação às calcinhas é usar uma calcinha que não tenha costura, de preferência nos tons de nude, se você está usando uma calça clarinha, uma cor off-white, uma cor branca, usar uma calcinha realmente num tom de bege, um tom de nude. E também, gente, as menores. Eu sei que vocês devem falar, mas é muito ruim, é desconfortável. Eu não usava esse estilo de calcinha, mas esse é um truque, é algo que você pode usar em algumas ocasiões para contribuir aí no seu visual. E tudo é uma questão de disciplina, de hábito. A gente acaba se acostumando. É desconfortável nos primeiros dias, mas depois a gente se acostuma e hoje, gente, eu não consigo usar uma calcinha maior. As minhas calcinhas são todas bem fio dental mesmo, que é para contribuir para um visual muito mais elegante. Ainda mais no meu caso, que eu tenho um pouco mais de quadril, então ela vai salientar mais na calça, ela vai aparecer mais. E por que não a gente adaptar e usar uma calcinha que vai ficar super discreta? Não vai aparecer o modelo da calcinha, a gente não vai estar expondo ali que você está com uma calcinha fio dental. Pelo contrário, ela não vai aparecer marca nenhuma e você vai se sentir ainda mais confortável. Então experimenta, usa uma vez, faz o teste, eu tenho certeza que você vai gostar. Não tem nada pior do que você usar aquela calça linda, maravilhosa, que veste muito bem. E a parte de trás fica aquela calcinha e muitas vezes enorme aparecendo. Então a gente não quer entrar em destaque, ser comentado pelas pessoas sobre a calcinha e o jeito que você está usando. Então é melhor usar uma calcinha menor, que ela vai marcar ainda menos e vai contribuir no seu visual. Eu trouxe alguns modelinhos para mostrar para vocês do jeito que eu costumo usar, olha só. A primeira delas, que era uma calcinha que eu usava bastante no início, antes de entrar aí na linha das calcinhas de fio dental. Que é essa aqui, beijezinha, que todo mundo deve ter aí na sua gavetinha de calcinhas, que ela não tem costura. Esse é o segredo dessas calcinhas que não marcam, ela não tem costura, ela é aquele corte direto, né? Então ela não tem costura nenhuma, ela é bem fininha, bem levinha de lycra e ela é maior, como vocês podem ver, aquela calcinha maior, que era essa que eu usava. Hoje eu nem uso mais esse estilo de calcinha, só quando eu estou com um vestido soltinho, algo que eu quero me sentir mais confortável, aí eu até uso ela. Mas se é uma calça que está marcando, uma saia que vai marcar, eu não uso essa calcinha, apesar dela não marcar, porque ela é maior na parte de trás e eu realmente já me acostumei com as calcinhas fio. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Faz o teste, gente! Essa calcinha, antes de partir para a próxima, ela é da Scala, eu comprei lá na Scala. A Scala tem várias lojas em shoppings, né? E também tem no site, então dá uma olhada que a Scala provavelmente tem modelos, tem tamanhos completamente diferentes e você pode aproveitar. E essa aqui é a que eu mais uso hoje, né? A maioria das minhas calcinhas são assim. Ela é, e nesse modelinho é para usar com calça branca, que ela é na cor beijinha, sem costura também. Na verdade, ela tem uma leve costurinha, mas pode ver que na parte que encaixa ela não tem costura, ela é um corte a laser mesmo. E na parte de trás, ó, ela é mais fio e ela tem uma basezinha dupla. Ela não tem costura, ela tem uma basezinha dupla que fica confortável na parte de trás, que é isso que a maioria das mulheres não gostam desse estilo de calcinha por isso. Por demonstrar um pouco de desconforto. E ela não traz desconforto nenhum, pelo contrário, é super confortável, porque ela é bem fininha, leve, encaixa perfeitamente e a gente não se sente nem um pouco desconfortável. E ela contribui em todos os looks, principalmente de alfaiataria. Então, ó, vai lá. Essa aqui, gente, é da Langerie. A Langerie também é uma marca que tem bastante em shopping, mas também vende no site. Eu amo as calcinhas da Langerie. É muito difícil de a gente achar calcinha que seja confortável, sem costura e fio dental. É mais difícil mesmo. Eu tenho essa dificuldade de achar e a Langerie tem bastante. Então, são calcinhas lindas, tem de renda também. Na parte de trás, só um detalhezinho e ela fica confortável e linda. E experimenta antes de você julgar, porque eu sei que tudo é uma questão de hábito. Você vai se acostumar e ela vai contribuir. Um outro truquezinho que é bem bom também, inclusive faz parte pra usar com essa calça aqui. E é a bermudinha invisível. Ela é mais justinha ao corpo. Eu tenho dois modelinhos e eu quero mostrar pra vocês. Essa aqui é a primeira delas, que ela tem essa costura muito parecida com essa última calcinha que eu mostrei pra vocês. Ó, que ela tem a costura, mas a basezinha dela, né? A que sai aqui pra fora e ela é mais justinha ao corpo e ela fica toda justinha e realmente não marca. Então, ela é muito levezinha. Ela é uma bermudinha invisível mesmo. Ela não é aquele elástico que aperta, que fica apertando. Ela não é de apertar toda no corpo. Ela é justamente pra não aparecer, né? Pra você usar uma calça toda branca, por exemplo, e colocar essa bermudinha. Esse é um modelo que ele é muito bom, ele é muito confortável. Essa aqui eu comprei na Janaína Crescente, que também vende à distância. E a outra que eu acho melhor e a que eu uso, inclusive, com essa calça, mas eu não tô vestindo ela pra mostrar pra vocês. Que é essa bermudinha aqui, que ela é sem costura mesmo. Ela só tem a costurinha na parte de cima, que fica junto com o cos da calça. Mas olha embaixo, ela não tem costura na perna. Ela fica bem soltinha, fica justinha no corpo, mas ela fica soltinha, não marca absolutamente nada. É mais pra contribuir com a transparência, pra evitar a transparência. Pra calça, na saia, no vestido. Então, é uma bermudinha maravilhosa. Essa aqui é da Print Pesa. Tudo eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? E essa bermudinha eu uso com essa calça que eu tô vestindo, mas eu tô sem ela pra mostrar pra vocês. Então, a bermudinha. Tudo isso contribui, tá, gente? Então, a calcinha, o corte, a costura, tudo isso são detalhes que vai contribuir pra não marcar. E agora vem o truquezinho da camisa pra não embolar ali atrás da calça. Vamos ver? Primeiro eu quero mostrar pra vocês que eu tô com essa calça aqui, que ela é de alfaiataria, mas é aquele tecido bem fininho, que é essa dificuldade que a gente tem. Que qualquer coisa que a gente coloca, ela marca mais a peça que a gente tá colocando pra dentro da calça, a calcinha, por isso que é importante a bermudinha. Então, com essa calça eu colocaria a bermudinha. Eu não tô, mas eu tô usando uma calcinha bem menorzinha, fio dental mesmo, que é pra contribuir pra não marcar tanto. Porque se eu tivesse com uma calcinha largona, ela já ia tá marcando. Então, esse é o primeiro ponto que é importante. Eu fiz questão de colocar essa camisa aqui, que ela é bem estruturada, ou seja, é aquele tecido durinho, que vocês sabem de camisa, que ela fica mais certinha. Como que a gente faz pra não marcar aqui na parte da cintura? E eu vou mostrar agora aí pra vocês mais pertinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço. Coloquei ela toda aqui pra fora. O que eu costumo fazer, tá? Tem dois truquezinhos e o último deles vocês vão amar o meu truque. Tenho certeza que vocês vão começar a usar, então fiquem aqui comigo até o final. Primeiro, vou fechar toda a camisa aqui bonitinha e vou colocar ela pra dentro da calça. Aqui na parte da frente, na parte de trás. E aí, prestem atenção na parte de trás como que eu faço. Eu já vou com a mão aqui, ó, fazendo um bolsinho na camisa, tá vendo? Encaixando ela do jeito que eu quero deixar ela mais justinha pro corpo. E a pontinha da camisa, eu já tô deixando pro lado de fora. Vocês estão vendo? Eu fiz, ó, um bolsinho aqui como se fosse uma bolinha, né, da camisa. Colocando pra dentro e deixando a pontinha dela aqui pro lado de fora. Estão observando? Com essa pontinha, eu vou deixar ela exatamente aqui, ó, no cos da calça. Essa pontinha. Então, eu coloco toda ela pra dentro, ajustando pra ficar bem justinha. Deixei a pontinha dela aqui no cos da calça e dou uma leve puxadinha na camisa. leve puxadinha pra fora, pra ficar aquele movimento da gente fazer e a camisa não sair desconfortável. E aí, eu dou uma leve puxadinha. Tá vendo que a camisa ficou toda aqui no cos da calça e ela não fica marcando? E ela tá mais transparente porque eu tô sem a bermudinha. Se eu tivesse com a bermudinha, ela não ia tá nada transparente, mas vocês podem ver que eu tô com uma calcinha mais fio dental mesmo. E aqui ela não marca tanto, ela fica arrumadinha. Eu deixo só a pontinha dela, ó, pro lado de fora. E dou uma leve jogadinha aqui pra fora, pra arrumar. E na parte da frente é a mesma coisa. Pertinho aqui do cos da calça e vou jogar ela o resto pra fora. Vocês tão vendo que ela não marca nada e fica uma camisa bem certinha aqui com a calça. Vocês viram como ela fica bem? E a gente pode se mover, pode se balançar, pode se abaixar, que ela não vai sair. Ela vai ficar bem justinha, bem acomodadinha, bem arrumadinha. Gente, esse é um dos truques. Vou ensinar pra vocês de novo, colocando uma outra camisa bem estruturada, olha só. Agora eu coloquei essa camisa aqui, que ela é uma rosa bem estruturada, a mesma coisa que a outra, ó. Aquelas camisas bem de alfaiataria, com friso, que tem um tecido mais grossinho, bem mais estruturado. Pra colocar dentro da calça e vocês de novo observarem comigo. Não esqueçam que esse é um dos truques. O próximo truque vai ser matador e eu tenho certeza que vocês vão passar a usar sempre esse último truque. Então, fica aqui comigo. Vamos lá pra vocês treinarem, ó. Ela tá toda fechadinha. Aí eu vou jogar ela pra dentro da calça. Deixa eu fechar ela aqui. Jogo ela, ó, pra dentro. Tá vendo? Eu já passo ela justinha no meu corpo, deixando a pontinha dela quase pro lado de fora, tá vendo? Então, eu vou ajustando a mesma coisa aqui. Na lateral, gente, é tudo uma questão de costume, tá? Na parte de trás, a mesma coisa, ó. Vai passando a mão, ajustando a camisa no seu corpo e deixando a pontinha dela. Olha aqui a pontinha dela, ó. A pontinha dela, tá vendo? Toda ela como se fosse ficar pro lado de fora, ó. Então, eu deixo ela mais justinha aqui no meu corpo e deixo a pontinha dela quase pro lado de fora. Puxadinha na camisa, pra fora, que daí ela cobre esse arrumadinho que eu deixo pra dentro da calça, ó. E fica toda ela aqui no cosse. E ela fica bem justinha, bem arrumadinha. Não sai, não mostra nada e não fica nada embolado aqui. Então, esse é um truquezinho número um. Gostaram? Entenderam? Vamos pro truque dois? Pro truque dois, eu vou jogar toda a camisa aqui pro lado de fora. Agora, pra mostrar pra vocês o segredo matador que eu tenho certeza que vocês vão passar a usar a partir de agora. E esse eu garanto pra vocês que não marca nada e deixa super confortável. Prestem atenção. Joguei toda a camisa aqui pro lado de fora. Chega na hora de arrumar. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o último botãozinho. Dependendo do tamanho da camisa, vai ser um ou dois botões. Eu tirei só o primeiro aqui, desabotuei. Eu vou puxar essa camisa do jeito que eu quero deixar na parte de trás. Ajustei ela ao corpo, tá vendo? Dei essa dobrinha aqui, como se ela estivesse pra dentro da calça. Deixa ela bem retinha, estão vendo? Não coloquei pra dentro da calça. Ajustei aqui na camisa e peguei as pontinhas aqui da camisa. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou unir as pontas, vou pegar um anel e vou colocar as pontinhas da camisa dentro do anel. Olha só, vou transpassar, tá vendo? Passei o botão, deixo ela bem justinha aqui. E dá uma dobradinha nas laterais e joga pra dentro da camisa. E pronto, ela vai ficar parecendo que você colocou toda ela pra dentro da camisa. Vai ficar toda certinha, confortável, justinha no corpo e não vai marcar absolutamente nada. E assim, gente, não tem como cair porque o anel tá preso bem em cima, não tem como. A camisa fica pro lado de fora, as pontinhas. É só jogar pra dentro, ela fica parecendo que a gente colocou a camisa toda pra dentro da calça. E na verdade ela tá, ó, soltinha no seu corpo, confortável e super segura. E sem marcar nada. Gostaram desse truquezinho? Eu vou mostrar um outro look pra vocês com essa técnica. Agora eu coloquei essa calça aqui, que ela é de alfaiataria, daquele tecido molinho também. É uma cor mais camel, que tá super bonita. Mas ela também marca bastante por ser esse tecido mais leve. E o que eu fiz? Eu coloquei a camisa, que ela também tem um tecido mais maleável, é molinha. Porque a gente tem esse estilo de camisa e como que a gente pode fazer, então, usando o nosso truquezinho do anel. Tem um dos detalhes que eu acho bacana pra trazer um toque despojado. Se você quer fazer um happy hour, quer sair no final de semana e deixar com uma cara mais leve o seu look. Aproveitar ele, ainda que seja de alfaiataria. Dá pra pegar uma camisa como essa, que ela é esse tecido molinho. E o que que você vai fazer? Eu tô com esse topzinho de renda aqui e eu quero deixar ele mais à mostra. Então, eu não vou fechar a camisa com os botões. Eu vou só segurar ela na parte de trás, que nem eu mostrei pra vocês. Ó, segura ela aqui, dobra pra dentro, deixa ela justinha ao corpo, traz as pontas dela. Mas você não vai fechar ela com botões e vai só transpassar ela e jogar pra dentro da calça. Isso funciona muito bem com calça jeans também. Dá uma leve puxadinha nela, olha atrás como ela fica toda certinha, não marca nada. E joga a golinha dela, ó, pra trás. Puxa ela mais pra trás. Dá uma puxadinha na manga aqui, pra deixar os cunhos à mostra. Ela fica o top de renda aparecendo. Você pode usar uma regatinha por baixo também. Um colar alongado. Deixa a golinha mais atiradinha assim pra trás. Ela fica super style, moderninha. E você consegue aproveitar de uma forma bem estilosa essa camisa, ó. Transpassada. Joga a golinha pra trás. Ela fica certinha aqui na parte de trás. Não fica nada embolado. E ainda fica super estilosa. Essa é uma forma de usar aquela blusinha, aquela camisa molinha. Gostaram desse truque? Agora vamos ao truque do anel. O que a gente vai fazer? Vamos fechar essa camisa. Não vou fechar no último botão. E vou fazer aquele mesmo truquezinho. Pega ela aqui, bem onde você vai deixar ela no cos da calça. E joga toda ela pra dentro. Tá vendo? Pega ela. Deixa bem dobradinha pra dentro. Justinha, ó. Deixa ela mais justinha aqui. Pega as pontinhas da camisa. Justinha aqui no seu corpo. Une as pontinhas, ó. Pega um anel que você tem aí. Coloca nas pontinhas aqui da camisa. E vai ajustando. Vai ajustando ela. Empurrando o anel até chegar bem pertinho ali da sua pintura. Ela passa o botão, que vai ter esse lado de fora. Puxa uma pontinha, puxa outra. Vai ajustando a gente, você tem que vai ficar confortável, ó. Dá uma arrumadinha aqui atrás, pra ela ficar, tá vendo? Bem bonitinha. Parece que você jogou pra dentro. Gente, é uma forma de usar, inclusive, assim, tá? Se você tá num ambiente despojado, pode usar ela como se tivesse dado um nozinho. Só que fica até bonitinho, porque fica um metal ali, que é do anel. E pode deixar, porque ainda fica estiloso. Se não quer usar assim, tá num ambiente mais office, ó. Pega as pontinhas, joga aqui pras laterais e coloca pra dentro da camisa. Dá essa puxadinha aqui, pra deixar ela como se estivesse puxando pro lado de fora da camisa. E ficou perfeita, sem marcar nada, sem ter nada pra dentro da calça. Não marca na parte de trás e ela fica, ó, perfeita no caimento e na camisa certinha, sem bolar na parte de trás. E aí, gostaram dessas dicas pra não marcar nada a camisa e a blusa pra dentro da calça? Eu espero que vocês tenham gostado, que comecem a praticar. Conta aqui quem já conhecia essa técnica, porque eu já havia ensinado lá no meu Instagram. Quem não conhecia, se vai começar a usar. Quem usar, me conta aí o que achou, se realmente funcionou. Ou se tiver alguma outra dica pra não marcar tanto assim, deixa aqui nos comentários. E também o que vocês querem ver aqui na Mundo Executivo, que eu vou ter o prazer de trazer pra vocês. Não esquece, curte esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo!